E aí pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a toa hard andar 90 agora. É o andar do alfas. Vou estar levando esse time aqui e vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá então. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 E já era. Agora é só questão de tempo, agora tem que ter um pouquinho de paciência. Como eu não tenho um Deathblade no time, vai demorar um pouquinho. Tchau. 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 então é isso, próximo vídeo então a gente faz aqui o andar assim da tua heart valeu por ter assistido e até a próxima